Nós vamos encerrar o terceiro turno das eleições de 2014 domingo e vamos ganhar de novo, vamos ganhar de novo. E espero que respeitem, e espero que dessa vez respeitem o resultado. Esse país precisa trabalhar, precisa que deixem ele trabalhar, esse governo precisa governar, precisa que deixem ele governar.